Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à TV Melhor da Saúde. Eu e a Denise Viaforte estamos muito felizes pelas perguntas que não param de chegar. Perguntas sobre sono, perguntas sobre água, perguntas sobre saúde, à luz da naturopatia, à luz da visão ecológica e dentro do nosso possível. Nós sempre respondemos todas. Quando não sabemos, vamos atrás, porque temos acesso aos melhores especialistas do Brasil e do mundo. Hoje nós estamos respondendo perguntas sobre água alcalina ionizada, que também é conhecida como água Kangen ou água primordial, que é a água que havia quando o nosso planeta começou. Então, como é uma cultura nova na humanidade, como o mundo ainda está tomando contato com esse tipo de equipamento, com esse tipo de água, as pessoas têm muitas dúvidas e normalmente elas mandam para nós. Nós acabamos nos dando conta que a dúvida de um é a dúvida de todos. Né, Denise? O que chegou hoje aí para nós? Olá, olá, tudo bem? Aqui é a Denise Viaforte. O canal Melhora da Saúde agradece a sua presença. Lembre-se de se inscrever e tocar no sininho para receber todos os vídeos que preparamos para você. Veja na descrição de cada vídeo todos os detalhes sobre o conteúdo. Você pode baixar nossos arquivos e ter acesso a informações tão relevantes. Será também uma honra responder sua pergunta, seja sobre a água, sobre o sono ou nutrição. Nos chamem para conversar. Hoje temos em especial uma participante, uma pergunta das que selecionamos para hoje, né, que é referente à água, as perguntas que disponibilizamos. E quem nos pergunta é Juan Santiago, de Balneário Cambúrio, Santa Catarina. Eu posso ingerir remédios e beber água primordial para descer, Pimentel? Olha só, gente, o que o Juan está nos perguntando. Perceba como as pessoas têm dúvida. O que o Juan pensou? Olha, essa água que eu estou utilizando agora, na medida que o Juan tem o equipamento para ionização, ele tem um aparelho que é filtro, que é ionizador, que alcaliniza, que torna água antioxidante. O que ele pensou? Olha, antes eu tomava remédio com a água comum. Agora eu estou tomando com a água ionizada. Qual vai ser o efeito? Você percebe a inteligência da pergunta? Então, Juan, vamos lá. Realmente você tem razão. Primeira coisa, a natureza não nos preparou, não nos criou para tomar remédio. O corpo não sabe bem o que é um remédio. Sabe muito bem o que é água. Então o problema não é a água, o problema é o remédio. Agora, se o seu médico mandou, seu profissional de saúde, que você vai, recomendou, você receitou para você, você vai obedecer o nosso conselho, a nossa sugestão, que você sempre busque os profissionais de saúde ligados à visão ecológica, à naturopatia, à homeopatia, enfim, a esse conjunto de medicinas tradicionais que hoje estão disponíveis no mundo. Mas, na verdade, toda vez que você toma fármacos, esses fármacos são projetados pelos engenheiros químicos, pelos pesquisadores, para serem digeridos no seu estômago com um certo nível de acidez, porque o meio ambiente estomacal é um meio ambiente ácido. Ora, se você bebe água muito alcalina exatamente nessa hora, você pode sim atrapalhar o efeito do remédio. Repetindo, o problema não é da água, o problema é do remédio. Mas, como você quer esse efeito, como você quer que ele faça esse efeito em você, seja qual for, seja para tirar a dor, seja para acalmar, seja o que for, é melhor que nesse momento você vá lá no seu aparelho e ao invés de apertar água no botão que te dá água alcalina, você apertar no botão que te dá água neutra, ou seja, água com pH 7, certo? Eu sei que para muitas pessoas isso pode ser algo difícil, mas é uma cultura que chegou na humanidade para ficar. Assim como a gente aprende a mexer no caixa do banco, assim como a gente aprende a mexer no celular, a dirigir um carro tecnológico, a gente precisa, pelo menos nesse momento, enquanto a água do nosso planeta não é restaurada, aprender a trabalhar com as tecnologias que melhoram a água. Então, o pH 7 é o ideal para você tomar remédios, sejam remédios naturais, sejam encapsulados, naturais, seja o que for, porque aí você não vai influenciar no pH do estômago e você vai ter todo o efeito daquele fármaco, você vai aproveitar todas as propriedades medicinais daquele fármaco que você está utilizando. É interessante que você dê um bom tempo para tomar água alcalina ionizada depois que toma os remédios, tá bom? Tanto antes quanto depois, certo? E procure também, além de não tomar água alcalina ionizada junto com remédios, também não misturar com as refeições, porque exatamente nos momentos das refeições você precisa de um nível maior de acidez no seu estômago, no seu intestino, tá bom? Então, Juan, se você se sentiu satisfeito com a pergunta, fale aí para nós e se você gostaria de ampliar esse tema com toda satisfação, a gente vai fazer isso para você, tá bom? É isso, Denise? Com certeza, e ainda acrescentou pontos tão importantes que a gente sempre aprende com o Alexandre. Ele não só respondeu a pergunta, como explanou sobre outros fatores tão importantes nessa questão da água, da colocação no momento certo do pH correto também. Essas coisas são bastante ligadas. Você vê que na pergunta anterior, que a gente falava sobre a questão dos animais, dos pets, um pet sabe porque ele tem instinto alimentar. Em tese, se ele tivesse esse instinto alimentar, a gente não cairia em nenhum golpe desse, né? De tomar uma água alcalina em cima da comida. Aliás, o comer e o beber são coisas separadas, devem ser coisas separadas sempre, né? E quando a gente não obedece isso, não obedece as leis da natureza do universo, a gente se complica. E a gente está aqui tentando juntos resgatar essas leis do universo, né? Com certeza, muito do instinto natural foi perdido agora. A gente tem que recuperar com força total. Então, a gente agradece a participação de todos, em especial do Juan. Abraço aí. Abraço, Juan. Tudo de bom. Até a próxima.